Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para trazer algumas corridas no GTA V, pessoal. Tô jogando aqui no PC como, né, sempre faço e, né, resolvi trazer umas corridas aqui. Eu nunca jogo corrida, vocês estão ligados nisso, né, nunca jogo corrida aqui no GTA. Mas vou tentar trazer alguma corrida para vocês aqui, os caras escolheram corrida de jato, mano. Estão fazendo umas corridas aqui e cada hora entra uma galera na sala e estou aí contra mais dois caras de nível bem baixo, por sinal. Então vamos lá, a gente acabou de fazer uma corrida de bicicleta, uma pena que eu não gravei, cara, foi muito engraçado, mano. Os caras andando de bicicleta, velho. Parecia que os caras eram idosos, velho, o maluco não andava, a bicicleta dos caras não corria. Olha, aliás, não é de jato nada. Não é aeroporto, mas não é de jato a corrida não, olha só. Olha um monte de carro que dá para escolher. Esse carro monstro é muito massa, por sinal. Olha, dá para escolher moto. Eu nem reparei se a corrida é fantasma, mas não deve ser. Então, se eu pegar a moto, provavelmente o cara vai me, né, vai me atropelar, então. Eu vou catar esse carro mesmo, mano, é o meu carro. Vou catar o meu carro aqui, já que dá para usar, né. Olha só, vamos lá. Estamos aí com o Coringa, né. Ó, tem os caras aí, ó. E vamos lá, vamos tentar aqui, né. Vamos lá, vamos lá. Só carro pesadão, mano. Carro monstro, o cara está ali com o insurgente. Já vou passar na frente aqui, ó. Vamos lá, deixa os caras se matar lá. Olha que eles vão jogar por dentro aqui. Os caras acham que eles querem jogar por dentro na curvinha? Fica ligado nisso. O cara, ele vem arregaçando na curva para jogar em cima de você o carro. Os caras adoram fazer isso. Que não, filhão. Que não. Eu acho que o meu carro é o mais rápido, aparentemente, né. Se não fizer nenhuma bosta, ninguém passa. Ó, os caras ficaram, hein. Os caras ficaram bem para trás. Vamos lá, vamos lá. Nossa, ficaram muito para trás mesmo. O carro monstro que o cara pegou, provavelmente, é o mais lento, né. Ó, abrimos uma grande diferença aqui, ó. Tá, agora... Eis a questão, a curvinha. Entrei mal para cacete na curva. Os caras também, acho que vão vacilar ali. Bom, a diferença é boa, né. Só ter tranquilidade aqui e trabalhar. Não, 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 não. Meu Deus, mano. O cara colocou três voltas, cara. Muita coisa. Essa curvinha já foi bem mais de esquema, hein. Três voltas, é muita coisa. A diferença aumentou, agora eu fui bem melhor nessa volta. Então, tá garantido, é só... Só não fazer bosta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah é, não tira mais não filhão Tô voltando, os caras ainda tão indo Se tivesse mais umas duas voltas Aí dava até pra dar uma volta em cima de alguém Talvez Só fazer a curvinha aqui E sair pro abraço Já era Os caras ainda nem chegaram lá na frente Aí ó, vitória, rapaz É vitória Boa Só tomei um Um pequeno Contratempo no começo ali, né Os caras veio pra cima, tive que dar aquele tranco No maluco, mas depois os caras nem Ameaçaram Mas esse carro monstro é muito lento, cara, olha isso O cara realmente pegou o pior carro Insurgente é pesadão também, mas Esse monstro é o pior, cara Pior carro disparado Olha a velocidade que o cara faz aqui O cara vai chegar ainda aí em terceiro, né Em último Porra, estamos ganhando bem, mano Ganhei umas três corridas seguidas aqui Essa é a primeira que eu tô gravando, né Ganhei duas de bicicleta E... Ganhei duas de bicicleta Perdi duas de carro E ganhei a primeira de carro aqui agora Ó, eu entrei pra jogar Só porque eles estão dando RP dobrado E... Dinheiro dobrado Em algumas corridas aqui Galera, também tá de sacanagem, né Mano, os caras vão escolher outras corridas Sendo que aqui tá pagando ali Os caras não quis... Né Aqui tá pagando em dobro Que a gente tem que usar Os caras escolhem a outra Eu entrei pra dar uma conferida nisso aí Porque como vocês já estão ligados Eu não sou muito de corridas aqui Até porque eu não sou bom nas corridas Perdi muita corrida já Não manjo muito Mas vamos lá Vamos fazer uma zoeira aí Vamos lá 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.